Fala galera do YouTube, tô aqui no aeroporto de Miami, são exatamente 2h20 da madruga, ai Ah, agora que descanso, ai, como são velho, graças a Deus eu vou, então, China em Miami, Dallas, Miami, não sei como vai ser agora, mas parece que eu vou pra Orlando, a compra do Bahia, o YouTube aqui, ó, estamos pra Orlando, tem que novo, felas, eu tenho que o muro passando aqui por dia, mesmo viajando, mesmo trabalhando, mesmo trabalhando pra Grosso, tem likes, feliz, né? Caramba, mano, o ar condicionado do aeroporto, quando abre aquela porta, mano, mano, vem um relo, cara, Tá 30 graus aqui fora, velho, calor do caramba, velho, a polícia, porque a polícia é de Miami, velho Tô esperando uma novidade pra vocês aí, vai vir pegar o aeroporto, o que será que vai ter aí, turquinho? Acompanha, acompanha, tá vindo Caramba, olha o que tá vindo pra nós aí, pai Caramba, e esse... E aí, pai? O que que é isso? É Uber? Beleza? Vou pegar você aí Qual que é a brisa? É Uber? É Uber Caramba, sabia que Uber tinha conversível, não, velho? Caramba, beleza, mas você mandou fazer uma talenta aí pra nós, né, pai? Pega a visão Chegamos Mas aí, Uber de conversível mesmo, pai? Aqui é o conversível Qual que é a ideia aí da empresa? Fala pra galera aí, vou deixar o Instagram, o WhatsApp do Adriano, né, vou resumir aqui Ele confirma, ele é uma empresa que ele aluga, né, carros pra você que tá em Miami Só Miami? Miami, Fort Lauderdale, que é o que é o que é? Miami, Fort Lauderdale, você que desce no aeroporto, já pega no aeroporto Caraca, aí sim, galera, você que é aí de Miami, anota esse contato aí, ó Bem melhor do que o seu lugar Em esses postos aí, né, de locação, né, seja Hertz, qual que tem? Hertz ou não? Tem Hertz, tem a Enterprise, né, ele cobra muita taxa extra, né? É, às vezes tá lá no mercado, no decolar por 190, quando chega vai pagar 420 Então é isso aí, galera, a galera em peso aí Eu que entrar em contato com ele, né, e eu vou deixar o Instagram dele e o WhatsApp Pra você entrar em contato, você que é da região, vem pra cá pra viajar, passear E vamos gravar o carrozinho aí, de dia, pra vocês verem como que é a parada, mano Tamo junto, cheguei agora de pouso, me pegou no aeroporto Então você tá fazendo o mesmo trajeto que você pegaria alguém Só que aqui você deixaria e voltaria de Uber, né? Exato, exato Aí sim, pai, tamo junto Então é isso, galera Pega a visão do Mustangão aí, velho Pesado ou não é? Uma das cores mais bonita dele, né? Tem um laranja também que é bonito, pai Um vermelho e laranja É, esse aí Um dos mais bonitos Agora é só andar, devolver com o tanque cheio Se fosse um cliente De boa Vem cheio e devolve cheio também Ou se quiser Pode pagar pelo tanque também Temos essa opção, né? Pra se tiver atrasado aí pro voo Correria, né? Correria Então é isso aí, galera Acompanha a viagem Que nós estamos de conversivo Tô indo direto pra Orlando, velho Estamos de Mustang agora O Mad tá com um bolo desse tamanho É tudo de um Mano, o que você tá fazendo aqui, brother? Tudo nota de um, ó Não, o que você tá fazendo na grinha? Hã? Ah, mano Tem que tentar a vida, né? Ele veio usar isso aqui, ó Ele veio usar isso aqui pra tentar a vida Não, é meu charme, mano Tem gente pedindo pra copiar Falar assim, qual o nome desse corte? Falei, não tem nome, não O que os caras tá fazendo aí, pai? Com a brisa? Caralho, mano Os caras veio mesmo Pensei que eu não ia ver, mano Férias em junho, né? Férias no caralho Vídeo pra Ibtv todo dia, pai Eu tô trabalhando mais que o Mad O Mad posta um vídeo na Ibtv Eu postei dois na Grôf E um no meu ainda Não, o nosso trampo aqui é na Ibtv Então você não trampou nada Tô trampando pra caralho Então é isso aí, galera Pousamos em Miami Já tamo indo direto pra Orlando Pega caranga aqui que nós conseguimos Ó, Toguro conseguiu Mustangão, o que que você conseguiu? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver Olha lá Cadê o carro do meu Funerário, velho Ó os caras, mano Ficou Conseguiram o carro funerário, mano Tinha um carro não, papá Pra dar um rolê? Então, é que a gente quer é com força Ah, isso mesmo Pode ser Se a gente puder fazer um bico Buscar as crianças Ah, eu vou abrir sozinho Ah, tem isso É, vai que a gente precisa levar Pegar as crianças na escola Fazendo um bico Nossa, mano Quem tá de coberno Dunkin' Donuts? Doidão, Felipe É gassão Vamos ver o que que tem Vou pegar um energético pra nós E partir o Orlando, velho Tamo aí no sentido Orlando, né, mano Eu tenho o que agradecer E pedir, orar a Deus Que dê tudo certo Igual quem tá no volante Ainda bem que não é o vilão, né, pô Vai faltar freio também do Mustang, pô Qual a chance de faltar freio do Mustang, pô A tecnologia do Mustang é uma coisa do Corolla, velho Se não o Corolla não for, melhor Então tamo aí no sentido, ó Orlando, tamo aí de carro 300km de distância Tamo aí de Mustangão Bora Qual a felicidade de andar no Mustang Na gringa, Mad Nunca nem peguei num carro desse Nunca nem vi Quer agradecer quem aí no vídeo? Qual que é o nome do parceiro lá? Não, por você que tá aqui Vai agradecer a EBITV, pô É, EBITV, tô burro Se não fosse isso aí Eu não estaria, o que que tá fazendo aqui? Não, do nada os caras compram passagem Eu não entendi nada, cara Então o Corolla vai tá lá Já conversei com o chefe já Já falou, a Cololla não tomou Só que eu só posso bancar a passagem Além da hora, a gente se vira Se vira lá Então tá isso aí Tô vendo o sentido Um aviãozão preparado aqui Scaniazoni Só que me recorda os tempos Entrega E Glória Paramos aqui pra comer, galera Com maior fome Na verdade eu tô sem dieta, né Então qualquer coisa que vier É bom Molecada tá ali Toda feliz ali gravando Cada um com seu canal Agora também Tá gravando a EBITV E tamo aí Paramos pra comer Eu tô com fome Quero ver esses moleque aí O Médio tá em projeto, né 120 dias Biel também diz Além da que tá, né Vamos ver qual que é a fita disso aí Eu tô de boa Agosto eu vou competir, né Vou iniciar a preparação Aqui no meio do mato aqui Tudo está atrasado o áudio Toma enquadro com o celular Pra dar um... Tão chegando, espera Tão chegando Demorou, demorou Na frente do condomínio Condomíniozinho Fala, cadê? Tão chegando aí Por que isso? Talvez eles devem ter dado uma parada Mas parou pra ver Aqui é um jacaré, caramba Que jacaré, cara É, aqui tem, caramba Isso aqui é jacaré, velho Jacaré na beira do mundo Nossa, galera Tão aqui E o Orlando Tão dormindo um pouco Vou acordar todo mundo Tá com isso, caralho Todo mundo Vou comprar frango Essa porra Casa aí, ó Tamo em Orlando Conseguimos arrumar a casa Outro funate Outro treitando esse modelo Outro desenrolando as mina Tão atirei, Zé Tá ficando agora Cadê o card? Cadê o card? Aqui, ó Essa rua, que foi o do que? Manhãzinha, pá Cachorinho do lado Rato Balboa Rato Balboa, cachorinho do lado Vocês vão pôr mal, sabia? Isso aqui é vapor É pra melhorar Melhorar a respiração Mostra a passinha do médico, viu? Ele leva essa passinha pra todo lugar Eu acho que isso aqui é o Exame de toque dele O resultado pra mostrar que ele tá suado Tamo aqui No mercado Fazendo compras, né? Quero ver se esses lazarentos Vai rachar com nós aí Fazendo a compra pra três nervos Assim como em Portugal Fizemos lá a boa do Bin Laden, né? Tamo aí, ó Cozinhando pra três machos Ó a chance Nós tamo fazendo arrozinho Com o kit de sobrevivência aí, ó Ó, coisa boa Vem com a gente Obrigado Vamos lá então, Patrici Não quer comer comida aí? Quem tomava nada aí? Caramba, cozinheiro aí, mano E aí, gente? Top Diferente, né, cara? Então ela fala que vim pra gringa É só comer hambúrguer Essas coisas aí, ó E aí, cara? Você nem comeu direito Tá quente o pão? Comi Mas tá muito carbo aí, não tá? Eu não comi nada hoje Nem café da manhã, né? Mas carbo era pra ter, né, velho? Fala pra ele todo dia isso Fazer carinho, velho É pra acordar todo mundo no clã em Buteró, velho Relaxa Mano, pode demorar E quando eu coloco um sonho na mente, cara Não tinha nada, velho Onde nós tá Quem nós é Quem nós era Até esses dias Eu tava entregando iogurte aí Pegando o trânsito Acreditei Fiz E realizei Mano, essa é a ideia Não tem segredo pro sucesso É só você acreditar Onde nós tá Pô O Mustang E o Dodge da Família Ele também E o barulhinho Como que é, velho? Não tenho pressa Sucesso não é ter pressa Sucesso é demorado Sucesso é tempo E nós vamos ter uma dessa Seja no Brasil Seja aqui na gringa Seja na Tailândia Seja no Egito Eu vou ter uma dessa Não pra me achar Não pra isso Não pra aquilo, mano Mano, nós já vai ter uma lambo dessa, velho Azul bebê Blu bebê Uma rosa, mano Tamo aqui em Orlando Tamo no Mustang É evolução, né? Muita gente vai falar Pô, não é seu É alugado Não, é do brother ali Deixou a gente andar Quem não queria andar na parada, né, velho? Quem não queria estar aqui? Fala aí Então, mano Um dia eu vou ter Um dia eu vou ser E é vida de sonhos Bora Correr atrás dos seus sonhos Falar menos mal dos outros Ser mais positivo Ajudar quem precisa Pé no chão Esse é o segredo Não tem muito segredo O bebê dá uma média, né? Ele não gosta muito de pré-treino Mas o bicho tá na preguiça, cara Eu posto três vídeos na Gros Dois vídeos no meu canal por dia O cara não consegue postar Num num naíba e cheguei, velho Vai tomar pré-treino, sim O que é que ele tá fazendo aqui? Aqui não tá Ah, deve tá tirando foto no carro Quer apostar? Apostar aqui Tá tirando foto no carro? Vamos ver Porra Estou esperando você Toma Ah, não Ah, não Tá na gringa, velho Quem não queria estar aqui Tomando pré-treino O Brasil inteiro Queria estar aqui Tomando pré-treino Eu fiquei aqui fora escondido Eu acho que eu não vi Então, galera Tamo de Busão Por que vocês pegam no busão, velho? Uma van Mano, tô louco Tô louco Tamo de Mustang Tamo de Lambo Mano Eu vou chegar de Lambo, velho Eu vou chegar de Lambo um dia, Felaz É só querer, pai Pré-treino bateu Tô louco Só vira, irmão Só vira o bagulho Qual é a motivação pra galera? Quem era você? Quem você E quem você quer ser? Vai Vixe, olha Quem era? Eu era o menino que sonhava sem alguém um dia Peguei uns copos do meu pai Fui vender na feira Comprar minha primeira câmera Saí gravando a galera aí Até que começou a dar certo Conheceu o Toguro? Conheceu o Toguro Ebtv Você tem muito a agradecer a Ebtv? Tenho, mano Além do que eu vejo de fora, né? Além do trabalho, obviamente Os contatos, né? Ebtv abre portas hoje? Foi, abriu Tipo, eu A Ebtv me deu oportunidade de mostrar meu trabalho, né? Eu começar a fazer ali o meu e tudo Fui aprendendo junto com a Ebtv também Eu não sabia tudo quando eu cheguei Enquanto você sair não vai sair falando mal da Ebtv Lógico que não Mas você vai fazer aquela postagemzinha lá Ah, a Ebtv não me dava suplemento? Não, não dá Não dá Não dá suplemento Vai fazer o quê? Me deu oportunidade de ser quem eu sou Não tem pra onde Eu tô em Miami hoje Com nós aí, curtindo No pré-treino No projeto ainda As veias saindo E tamo aí, galera Tô feliz pra caralho Tô com a galera que tá com a gente Hoje a Ebtv é uma família, né? A família é pequena Não temos muitas condições Mas o pouco que tem É pra gente estar aqui hoje, né? Às vezes você fala Pô, Atogruf, vocês tão embalanjando Não Ganhamos carros Ganhamos a casa A Ebtv pagou a passagem pro Mad A Growth pagou a passagem pra mim Daqui pra frente A Ebtv vai me ajudar nos gastos, né? Será que vai? É, eu não conversei isso, mas Só tá lançando Só tá lançando aí, né? Mas vamos ver Tomara que vai A molecada tá aí A molecada tá de lambo O pré-treino já bateu Tô elétrico Tamo fazendo o primeiro treino do dia aí 10 dólares o dia Tamo aí treino, os caras gravando O Mad tá meio Reclamando pra pagar 10zão Sei que é caro, mas mano Pra eu gravar conteúdo Eu tenho que produzir Falei pra ele Faz um vídeo a mais aí Olha a moleza dele A preguiça Só de fazer um vídeo a mais O bicho ganha por dia Só trabalhar, velho Só trabalhar, três vídeos ontem Vou pegar pra postar outro já Olha, isso aí O Albert que vai ir Não, trabalhar Três vídeos por dia, cara Eu na Globo posto quatro Só não consegue você Trabalha com vídeo Eu consigo Agora vamos ver se o Bebeto vai, sei lá, dar conta também Vai dar, bora Só ganha por vídeo E aí Amanhã você vai sair e voltar Qual que foi, pai? Esse cara embaçou do seu chinelo? Embaçou, mano Na realidade, mano Ele não ia nem treinar Tava com a gente lá Acabou entrando Passou despercebido Mas ele falou Bah, bah, bah Amanhã se você vir Vem de treino É, ele já tá acabando também, né? Só é marco, pai? É Só que tá comido pelo cachorro, só Porra, velho, velho Nada de dinheiro, só Agora não mais Mas antes dali R$450 Reais? Da hora Tá louco É de ouro? Qual a brisa? Esses fiozinhos de ouro? Mas é confortável? Pô, é bom É bom que bota no pé E vai voltar pra qualquer lugar Caralho, tudo sobrou É, pai Treinar com o chinelo da Gucci? Pesadelo, né, mano? Vai que vai Não entendi nada Vida que segue E aí, Mad Qual a sensação de gastar 10 dólares num treino? Pô, te treinei com vontade hoje Hoje eu tive que treinar Corte os cabelos, velho Ah, meu charme E a unha? Corte médio Deixa eu ver a unha dessa porra E a unha dos chão Porra, velho Isso aqui é nojento Agora tá quebrado Não, não é nojento que tá limpinho Como você põe o dedo do cu das minas? Tá limpo Não, não Tá limpo Você já põe o dedo? Você já põe o dedo? Ô, Mara, ô Quer põe o dedo? Porra, mano Se você colocar aqui, você arranha o cu da mina, velho Se ele coça o outro Olha isso, mano Hoje em dia tem uns olhinhos Tem uns negócios Deixa eu colocar Deixa aí Ele falou que é pra tocar o meu, não Tô achando que você ia pra coçar o cu Pra cocer, não é uma coca brisa O japonês, ele tá na concentração ali, velho Aqui, galera É Ardon House, mano A academia de levantamento de peso E aí, partiu comer, partiu rolê Partiu gastar Partiu o quê? Partiu o chipô, né? Acho que o chipô é bom, velho Partiu O chipô é o partiu Uma proteirazinha, né, mano Se não E aí, mano Quem curte umas motocas aí, ó E essa é simil aqui Isso é louco, mano Carro ou moto Carro ou moto Carro ou moto Brother nosso colou aí Brazuca E aí, pai O que você faz da vida? Entrega pizza com ela? Faço umas entregas, tá ligado? Você não marcou a brisa, mamãe? É nada Faço umas correrias aí, mano Mas você faz motovlog aí? Posso Faço motovlog aqui, mano Sério mesmo? Mostra Mostra os rolês daqui de Orlando Uma chance E dê um mapazinho Essa Essa É obrigatória a placa? A placa é A placa é Mas não precisa estar aqui, tá ligado? Eu posso pôr aqui embaixo Posso O que tem de acessório a moto aí? Mano, tem esse escapamento Da Austin Vem lá desde a frente? Vem lá desde a frente Se você colocar só o cano aqui, pode? Pode, só o cano Caralho Se liga, não tem retrovisor Não precisa? Precisa Precisa, mas aqui não é Os caras não pegam tanto E mano, aqui que eu falei Se você andar de boa Você nunca vai levar em quadro, leva Nunca, nunca De moto, de carro Os caras só podem te parar Se tiver alguma coisa de errado em você, mano Se eu estivesse lendo aqui, dá rolo? Aí os caras te pegaram e dá rolo Vai, 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 vai Aí, mas Mas tirando isso Você pode andar de jeito que você quiser Que não dá nada Caralho, rapaziada Esse carro tá completão, mano Faz barulho pra caramba, mano Vamos ver daqui a pouco, hein Louquinha Agora, rapaz Ela corta Nunca será a moto Nunca, nunca O carro nunca vai ser uma moto Quer ligar ali, pai? Pra galera ver? Posso Vai lá, vamos ver o barulho disso aqui, ó Dá uma pisadinha É o seguinte, galera, ó Vou finalizar esse vídeo pra vocês Vai ser um vídeo rapidão Vou mostrar meu shape aqui pra vocês E mano, vídeo Próximo vídeo Qual grita mais? Lamborghini ou moto? Não fala, não fala Parou Tamo junto, é nóis